é meu deus padre cuidado com a cobra e aí galera do canal captura o sobrenatural beleza ricardo alves aqui com vocês galera seguinte não sei se vocês estão vendo ao fundo aqui ó tem uma capelinha bem antiga essa capelinha aqui tá galera e pessoal convidou fazer uma investigação aqui tá é presta que vocês prestem muita atenção gente que a história daqui é uma história bem triste tá e tem essa estrada aqui ó né é tocamotoca é sempre sozinho galera só eu e deus aqui comigo né deus está sempre presente nas minhas investigações e gente o pessoal convidou eu e eles relatam que essa capela aqui eles falam que é assombrada né galera é as pessoas que passam por essa estrada aqui ó elas dizem que vê coisas estranhas aqui tá é tem gente que tem até medo de passar passar por essa estradinha aqui ó certo é mas porque a gente e eles eles relataram para mim eles entraram em contato comigo né no whatsapp e eles falaram galera que o que aparece aqui eles acham que é um padre tá porque ricardo porque que eles falam que aparece um padre aqui eu vou explicar para vocês galera a história daqui é uma história bem triste tá bom é infelizmente gente pera aí acho que tá vindo um carro ali tá vindo mesmo o que a pista é lá na frente galera às vezes passa carro por aqui ó né e mas beleza gente e eles 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 acham que é o que é um padre que aparece aqui ó ao redor dessa capelinha porque galera faz muito tempo isso aqui ó eles contaram para mim infelizmente gente um padre ele faleceu bem no dia que ele ia realizar um casamento nessa capelinha aqui tá só que ele não faleceu aqui não foi aqui foi um pouco distante dessa capela tá só que eles eles contaram a história para mim eu vou passar para vocês detalhadamente tá por isso que eu falo para vocês prestar atenção para vocês entender galera porque que eu tô no local fazendo a investigação tá esse padre gente o dia que ele faleceu ele tava vindo realizar o casamento da sobrinha dele aqui ó da sobrinha dele aqui ó tá era filha do irmão dele tá e diz que era uma menina muito querida e ele gostava muito dela e o sonho dela era que ele realizasse o casamento dela aqui né eles moravam aqui na área rural né e antigamente quando funcionava eles realizavam casamentos nessa capelinha aqui e ela quis que fosse o tio que realizasse o casamento dela aqui né e ele tava muito feliz né pelo convite né dele celebrar o casamento dela o irmão dele o pai da moça também tava a família inteira tava muito feliz gente era um dia muito feliz para todos só que infelizmente galera olha eu comecei a me arrepiar já ó ó tão vendo ó ó infelizmente gente esse padre ele não conseguiu chegar à igreja pra realizar o casamento dela porque Ricardo a hora que ele tava vindo galera pra capelinha né todo mundo até estranhou porque ele demorou tava demorando e o povo já tava preocupado né o pessoal contou pra mim e o povo preocupado porque ele tava demorando e disse que ele era sempre pontual ele era um padre sempre pontual é obria é fazia suas obrigações certinho sabe aí o povo estranhando o irmão dele estranhou também né já conhecia o irmão sabia que o irmão era sempre pontual né gente infelizmente quando ele tava vindo para realizar o casamento ele tava ainda uns acho que três ou quatro quilômetros daqui o pessoal falou pra mim daqui da capela o pneu ele sentiu um barulho no carro e o pneu é começou a fazer barulho daí ele desceu pra ver o pneu dele galera o pneu do carro dele tinha furado beleza ele desceu né parou o carro assim igual a minha moto assim ó na beira da estrada parou o carro e vai ter que consertar o pneu pra chegar até na capela né aí era o pneu do lado de cá ó daí ele desceu do carro foi lá pegou o estepe na hora que ele tava consertando o pneu galera tinha uma plantação assim ó bem por trás dele né infelizmente gente infelizmente mesmo uma cobra urutu cruzeiro veio e picou ele é gente é só Deus sabe é muitas das vezes é só Deus que acho que todas as coisas né todas as vezes é só Deus que tem uma explicação né só Deus que sabe explicar as coisas aí essa cobra veio e picou ele infelizmente galera ele faleceu ele não conseguiu realizar o casamento da sobrinha querida dele aqui tá e é pesquisem aí gente urutu cruzeiro muitas pessoas sabe é uma das cobras mais mais portais que tem no Brasil né ela tem uma penso ela tem um veneno muito poderoso né infelizmente gente foi isso que aconteceu aí essa capela ficou ativada ainda e depois ela ficou desativada o pessoal ainda falou para mim que não sabe porque né ela ficou desativada só que dá o pessoal falou que de uns tempos uns anos para cá eles começaram a ver coisas estranhas e eles falaram que um senhor afirma um senhor que mora aqui próximo ele tava passando de carro esse dia ele afirma que ele viu um padre aqui ó bem aqui roupa de padre tudo ele falou que viu um padre sumiu então o pessoal acha que é o espírito desse padre que está aqui galera precisando de alguma ajuda ou querendo falar alguma coisa né eu vou lá eu não sei se tá aberto eu esqueci de perguntar para o pessoal mas se não tiver eu faço por fora mesmo eu vou passar o k2 se der presença de espírito eu tento entrar em contato se for o espírito dele gente eu tento ajudar né a minha intenção aqui é só ajudar beleza ó e você que tá chegando no canal aí agora não é inscrito eu convido a se inscrever se junte a nossa família captura sobrenatural sejam todos bem-vindos galera os vídeos segunda a sexta e sábado e domingo também as duas horas fica atenta aí no canal tá eu sempre posto as coisas do canal lá no instagram vou deixar aqui sigam lá sejam todos bem-vindos e vou deixar o whatsapp aqui também chama lá que eu envio os vídeos novos pra vocês beleza vem comigo bom galera vamos lá peço que deus me abençoe nessa investigação me livrando de todo mal me livre de espíritos maus e de pessoas ruins né senhor o anjo gabriel aí a minha mentora se faça presente aqui legal com a dois galera a porta ali tava aberta eu eu empurrei a porta ali ela tava aberta tava fechada não só que eu vou mostrar para vocês o que que eu vi lá dentro então acho que eu nem vou fazer o spirit box lá dentro deixa eu ver o k2 k2 tá parado gente deixa o like aí no vídeo tá bom para me ajudar é vocês pediram para mim lembrar vocês de deixar o like que muitas pessoas estão esquecendo de deixar o like é importante tá então deixa o like aí tá muito obrigado de todo coração vamos lá gente vamos passar o k2 ali ó CMS e E aí ó eu quero mostrar pra vocês o que que eu vi ó tava aberta tá ó só tava trancada não da licença se tiver espírito aqui precisando de ajuda eu vim aqui só para ajudar tá bom a gente vamos entrar lá O C2 deu um Sinalzinho aqui Bom, vamos lá Eu quero mostrar pra vocês o que tem ali dentro Galera, deixa eu tomar cuidado Aqui Porque não é fácil fazer Essas investigações Perigoso o bicho peçonhento E eles falaram pra mim tomar cuidado Que essas cobras é bem avistada Aqui, tá É a capelinha, gente O teto dela já tá caindo Olha o que que tem ali Deixa eu ver se eu consigo mostrar Eu não tô querendo chegar muito perto não, que tá meio calor E elas tão alvoroçadas Deixa eu ver, gente Se eu consigo mostrar Ó, tão vendo ali, ó, o cacho de abelha Olha lá Olha, gente Tá vendo o cacho de abelha ali Deixa eu ver se eu consigo Ó, tão vendo lá, ó Tá, gente? Eu vou tomar cuidado Tem presença de espírito aqui? Por favor, eu tô aqui com a intenção de ajudar Se tiver se aproxima do meu aparelho aqui, por favor Opa, opa, olha Hum, tem presença Ó Ó, gente K2 deu um sinal bem forte aqui, ó Tem presença, galera Vamos lá Vamos fazer um spirit box, então Ó lá, deixa eu chegar Mais próximo, ó Tão vendo lá o tamanho do cacho de abelha Galera, eu vou fazer ali por fora, tá? O spirit box Tá muito quente, gente É perigoso essas abelhas ali, ó Se irritar Comigo E um enxame desse aqui, ó Picar aí é perigoso, tá, gente? Então Eu vou fazer ali fora, beleza? Bom, galera Vamos lá K2 tá ligado aqui Se der pico aqui, ó Vocês vão ver Mas lá dentro, vocês viram Disparou o K2 Deu um pico bem forte lá dentro Gente, eu decidi fazer aqui por fora Mesmo que tá quente O sol tá muito quente Mas é melhor do que fazer lá dentro, galera Vocês viram o tamanho do cacho de abelha? Desse tamanho assim, ó Então eu tenho que cuidar de mim também, tá, gente? Eu tenho que fazer as minhas investigações Mas tem que ser com cautela, galera Eu tenho que se cuidar também Porque eu tô sozinho aqui, gente Passou aquele carro aquela hora da apresentação E não passou mais ninguém aqui, sabe? Eu tô distante de tudo Aí vamos supor Que aquele enxame de abelha ali em Barça E inventa de atacar eu, entendeu? E tá muito quente lá dentro Elas tão alvoroçadas, né? Então eu preferi fazer aqui fora, tá? Eu tenho que se cuidar também, galera Eu sozinho nessas investigações Claro, Deus está comigo aqui Eu sinto a presença de Deus Mas, gente, não é só porque Deus Eu sinto que Deus está aqui comigo Me protegendo Eu tenho que abusar, entendeu? Então eu decidi fazer aqui fora, tá bom? Oi E outra Galera, eu não sei porque Eu tô sentindo O que aconteceu com esse padre Não foi aqui É igual eu falei pra vocês Não foi aqui Mas eu tô sentindo, gente Parece que eu tô até vendo Eu tô sentindo Eu não sei Eu não sei explicar pra vocês Eu tô sentindo O que aconteceu com ele Quando essa cobra picou Ele, sabe? Dá um negócio assim Tem presença de espírito Aqui comigo? Sim Ó, vai de um homem, ó Certo Foi você que disparou O meu aparelho K2 ali dentro Da capelinha? Sim foi Sim Sim foi Você pode me falar o seu nome Por favor, meu irmão? O Wilson O Wilson É É O Wilson Oi Oi, Wilson Eu sou o Ricardo Alves, tá? Eu ajudo os irmãos desencarnados E convidar Eu sei Olha que maravilha, meu Deus Obrigado, Senhor Gente, vários espíritos Tá falando que sabem Que eu ajudo Pois é E convidaram eu Pra fazer uma investigação Bem aqui Wilson Responda pra mim Meu irmão Você é o padre Que faleceu Próximo daqui A uns anos atrás Que foi picado Por uma cobra Por uma cobra Sou Ó É o espírito dele Padre Wilson Oh, meu irmão Eu sinto muito Pelo que aconteceu Com você Tá bom? Se aproxime de mim Aqui pra responder Algumas perguntas Pra mim, tá? Eu só não fiz ali dentro Porque tem Tem um caixa enorme De abelhas ali Cuidado Ó o que é que ele falou Cuidado Com certeza, meu irmão Com certeza Eu tenho muito cuidado Nas minhas investigações Certo que aqui Tá um sol Que tá Nossa Senhora Mas vai dar tudo certo Wilson O dia que você faleceu Você foi picado Por essa cobra Você ia realizar Você ia celebrar O casamento Da sua sobrinha Aqui, né? Isso Isso Entendi, meu amigo É Helena Ele falou Helena Helena Helena, Wilson É o nome Da sua sobrinha? É É É, ó Que nome bonito Wilson Que nome bonito Eu fiquei O pessoal contou Pra mim Que era uma moça Muito boazinha Né? E o sonho Dela Era que o senhor Tivesse Celebrado O casamento Dela, né? Eu amo Eu amo Ela Meu Deus Do céu Olha Olha Gente Me arrepiei Todinha Ó Eu amo Ela Ele falou Meu Deus 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 Wilson Eu tenho certeza Que ela te ama Muito também Tá? Ela Toda a família Dela O seu irmão Né? O pai Dela Fiquei sabendo Que ele ficou Muito sentido Ah, gente Eu acho que eu esqueci De falar pra vocês Aí quando aconteceu Isso aqui A família Ficou arrasada Sabe? E disse que a menina A Helena Ele falou que o nome Dela era Helena Né? Diz que ela foi casar Depois de um tempo Daí, galera Demorou acho que Mais de um ano Pra ela se casar Ela ficou bem abatida Sabe? E daí foi outro padre Lá que celebrou Né? Diz que Quando ela se casou Daí eles Fizeram uma foto Bem grande Assim, ó Com a Com a A foto do Wilson Né? E colocaram Bem do lado Do altar Assim, ó É triste, hein? Ô Wilson Eu amo ela Ele falou Ô Wilson Deixa eu Perguntar Meu irmão As pessoas Convidaram eu Aqui Porque eles Relatam Que vê Algumas Coisas E é Sobrenatural Né? Não é normal Ao redor Dessa Dessa Capelinha E diz Que um senhor Afirma Ele afirma Que viu Um padre Aqui Um homem Vestido de padre Sumiu Foi o senhor Que apareceu Pra esse senhor E se manifesta Aqui? Tenta chamar A atenção Das pessoas Aqui? Sou eu É ele É ele Certo Me ajuda Me ajuda Com certeza Eu irei Te ajudar Com toda Certeza Nossa Tá quente Meu Deus Do céu Ô Padre Wilson Mas por que Que o senhor Está aqui Ainda Meu irmão Depois de tantos Anos Homem De Deus Né? Casar Ela Ele falou Casar Ela Parece Nossa Então a vontade Dele Era tanta De celebrar O casamento Da sobrinha Querida Que Ele ficou Aqui Ó Isso Isso Ó Ô Padre Wilson Eu entendo Eu entendo Meu irmão O senhor sofre muito Né? Por não ter conseguido Só que o senhor Já desencarnou Vamos seguir Pra um caminho De luz Meu irmão Eu posso te ajudar Eu não tenho Poder Tá padre? O senhor sabe disso Eu não tenho Poder Pra nada Mas eu tenho Um bom coração De ajudar Os irmãos Desencarnados Através Dos meus Aparelhos Né? Do pouco Conhecimento Que eu tenho Do sobrenatural Porque eu vou Falar Na verdade Eu acho que Ninguém sabe 100% Só Deus Que pode Explicar Pra nós Só que Só quem tem Poder É Deus Deus E nosso Senhor Jesus Cristo Estou Com o anjo Aqui E a minha Mentora É a minha Vó É O anjo Olha Ele falou O anjo Sim O anjo Está aqui Comigo Minha Mentora Pra fazer O resgate Do senhor Vamos descansar É O padre O senhor Quer deixar Algum Recado Perdão Perdão Deus Ele falou Pedindo perdão Pra Deus Olha Olha Que maravilha Gente Eu não sei Explicar Pra vocês Eu estou Meu Deus Eu estou Sentindo A presença Desse padre Aqui Ó Eu não sei Gente A minha cabeça Eu não sei Eu não sei Explicar Pra vocês É Como que Funciona É Parece que Eu recrio O que Aconteceu Por isso Que eu gosto Que o pessoal Me encontra O caso Certinho Detalhado É Vamos lá Padre Vamos lá Eu vou te ajudar Quer deixar Mais algum Recado Tô Aí Ela falou Tô Aí Sim Eu sinto A sua Presença Aqui Eu estou Sentindo Muito Forte Vamos lá Então Padre É Meu Deus Padre Cuidado Com a cobra Meu Deus Do Céu Gente Olha Meu Coração Ah Meu Deus Do Céu Nossa Disparou Nem Adianta Eu virar A câmera Pra vocês Sumiu Eu vi Eu vi Aqui Tive uma Visão Meu Deus Do céu Não sei Por que Gente Eu vi Aqui Eu vi Eu vi Eu vi o padre Aqui Uma cobra Tipo dando um bote Nele Assim Ai Meu Deus Padre Essa visão Que eu tive Aqui Foi Do senhor Foi Ó Ó Meu Deus Meu Deus Peraí Gente Peraí Eu não Assustei Só que é Tão real Que Meu Deus Eu não sei Por que Meu Deus Eu não sei Eu não sei Por que Que eu consigo Ver Eu falei Que eu tava Sentindo Gente Eu tava Sentindo A presença Dele Próximo Aqui Ó E ele falou Tô aqui Foi a hora Que ele falou Tô aqui Né Ele falou No spirit box Ó Eu consegui Ver Ó O padre O senhor consegue Ver a mentora O anjo Sim Padre Siga eles E vai em paz Meu irmão Vai descansar Obrigado Galera Meu coração Tá assim Ó Gente Eu vou fazer Uma oração Aqui Já eu volto Falar com vocês Beleza Meu Deus Bom galera É Eu tomei Uma água Tá Eu carrego Água Aqui na bolsa Gente Não me pergunte Que eu não vou Saber responder Pra vocês Me perdoa Tá Eu não sei Como que Eu Eu acho Que é porque Eu crio Galera Na minha mente O que aconteceu No local Que eu tô investigando Mas Vários Vários Já teve vários Outros locais Gente Eu vi aqui Ó Vi o padre Assim ó E uma cobra Dando um bote nele Ó Bem rápido E sumiu Nem adiantou Virar a câmera Porque sumiu Mentora Por favor Mentora E com todo respeito Meu coração Tá disparado Ainda gente O padre Wilson Conseguiu Seguir um caminho De luz Sim Sim ó Agradecer A mentora Agradecer Ao anjo Agradecer A Deus Meu Deus Muito obrigado Senhor E eu não sei Por que que eu consigo Ver Né Agradecer Ao pessoal Que confiou Em mim Aqui Agradecer A todos Vocês Tamo Junto Em mim